Pra começar bem essa sexta-feira, que tal uma receita de cuca de chocolate, gente? É isso que a Claudutra vai ensinar aqui pra gente. Então você já sabe, ou fica também no YouTube pra depois ter a receita, ou pega o papel e a caneta pra anotar essa maravilha. Olá, tudo bem? Eu sou a Claudutra e mais uma vez estou nesse espaço lindo do Mac Home Store Italínia, que é o melhor espaço de Maringá. E o que nós vamos fazer hoje? Vou ensinar pra você uma cuca de chocolate, mas sem ter que ficar amassando, socando, sovando, nada, super rapidinho. Só que a gente tem que seguir passo a passo, ok? Vamos lá? Primeiro nós vamos fazer a farofa. Como que é essa farofa, Claud? Eu vou te ensinar. Vamos misturar. O açúcar, uma xícara de açúcar. Meia xícara de farinha. Duas colheres de sopa bem cheia de margarina. E uma colher de sopa de canela. Hum, vai dar um cheiro isso aqui, gente. Agora o truque, porque tudo tem um truque. Você não vai sovar isso aqui. Você vai apenas com a ponta dos seus dedos, você vai misturar. Porque nós não queremos desenvolver o glúten, tá? Não virar uma massa. É pra virar uma farofa, tá? Então, na pontinha do dedo, você vai mexendo delicadamente. Ó, ponto de farofa, tá vendo? Não vira massa, ok? Agora nós vamos fazer a massa. No liquidificador, adicione... Os ovos... O óleo... E o leite. Bate um pouquinho. Agora, adicione o açúcar. Bata mais um pouquinho. Está quase pronto. Pegue e despeje no bol. Já batido os ingredientes, nós vamos adicionar farinha, aos poucos. E mexe. Lembre-se que você está fazendo um bolo, não um pão. Então, não sove muito. Porque senão, o seu bolo vai solar e não vai ficar aquela cuca linda, tá bom? Agora, nós vamos adicionar o fermento. Aqui tem mais ou menos 200 gramas de chocolate. O que eu vou utilizar é aquele de gotinha, tá vendo? Ou você pode utilizar o outro que você tiver aí na sua casa. Aqui na massa, nós vamos colocar a metade desse chocolate. Vamos dar aquela mexidinha só para homogenizar. E está pronta a nossa massa. Agora, numa forma untada, pode ser óleo, farinha, manteiga, o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Nós vamos despejar essa massa. Olha que massa maravilhosa. E agora, nós vamos colocar um pouquinho de chocolate. Sabe aquele um que você deixou? Vamos colocar aqui, ó, um pouquinho. A farofa, você vai pôr aos poucos também, ó. Ó. Para ela ficar bem saborosa. Mais chocolate, porque a gente gosta mesmo de chocolate. Mas aí você pode colocar banana, pode colocar maçã, o que você quiser. E ó, mais farofinha. E agora, gente, vai para o forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 50 minutos. 50 minutinhos depois, olha aqui. Nossa, a cuca de chocolate. Gente, maravilhoso. E eu quero que vocês me marquem, tá? O meu Instagram, porque senão a produção briga comigo, é o Claudutra. No Facebook é a Claudutra. E no YouTube é Claudutra. Então, se inscrevam para mais receitinha. E ó, grande beijo para vocês. Dona Edna, incrível, maravilhosa. O espaço, Mac Home Store Italina, que é incrível mesmo. E quando precisar, pode chamar que eu venho. Beijo para vocês. Ah, essa Cláudra é uma fofa. E que receita maravilhosa, né, amoras? Então, ó, se você perdeu algum ingrediente aí, é só ir no nosso canal do YouTube, ver mais Maringá e rever essa e outras receitas, tá bom? Tchau, tchau.